Música Bem, esse foi o local exato onde o assalto aconteceu, fica aqui na Rua das Laranjeiras, na cidade de Pedreiras. Aqui bem próximo, cerca de 15 metros, fica o fórum da comarca, aqui na cidade de Pedreiras, e aqui a cerca de 100 metros, fica a promotoria de justiça aqui da cidade. Como você pode observar nas imagens, os dois elementos se aproximam em uma motocicleta Honda Pop vermelha, um deles, o que está de camisa rosa, salta da garupa da motocicleta e aborda a vítima. No vídeo é possível você observar a violência que esse elemento utilizou para tomar o aparelho celular desta senhora. Você observa que ela está um pouco distraída e nem percebe os elementos se aproximando. Ela chega a cair no chão exatamente aqui nesse local. No vídeo também é possível perceber a frieza desse elemento ao pegar os objetos. A motocicleta retorna e os dois voltam tranquilamente, levando o aparelho celular da vítima. Toda a ação dos elementos foi registrada por uma câmera de segurança que fica em um porte, aqui próximo de onde aconteceu o assalto. Segundo informações da vítima, o aparelho celular que foi levado é uma LG K10. Nós esperamos que através dessas imagens, pessoas que conhecem esses elementos, os denunciem à polícia civil ou à polícia militar, para que as autoridades possam chegar até eles e tirar essa dupla de circulação. Há relatos que vários assaltos vêm acontecendo nos últimos dias com elementos com as mesmas características. Dois em uma motocicleta chegam, rendem as vítimas e levam principalmente os seus aparelhos celulares. Música Música Música